A procura por fornos elétricos de embutir tem aumentado cada vez mais ultimamente. Seja para preparar pratos sofisticados ou receitas do dia a dia, esses fornos são uma adição bem elegante e prática para qualquer cozinha planejada. E é por isso que a gente decidiu trazer para o vídeo de hoje uma seleção com os modelos mais tops do mercado para todos os gostos e bolsos também. Aqui é a Débora e no vídeo de hoje a gente vai explorar os fornos elétricos de embutir que realmente valem o seu investimento atualmente. E não esquece que os links para a compra de cada forno estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E comprando pelos links você ajuda diretamente o canal. E claro, fortalece ainda mais deixando aquele like. Então já clica aí no like e bora para o que interessa. Filco PFE 75PL O forno elétrico de embutir Filco PFE 75PL é um exemplo de funcionalidade e versatilidade na cozinha. Equipado com recursos como timer, iluminação interna, sistema de convecção e espeto giratório, ele promete assar os seus pratos de maneira uniforme e prática. Com 1.900 watts de potência e capacidade de 75 litros, ele é ideal para preparos mais complexos. Esse forno elétrico de embutida Filco se destaca pela sua capacidade de 75 litros, permitindo o preparo de grandes quantidades de alimentos de uma vez só. A sua potência de 1.900 watts garante um aquecimento rápido e eficiente, com controle de temperatura que varia de 50 a 250 graus. O sistema de convecção distribui o calor de forma uniforme, o que é essencial para assados perfeitos. Ele possui também uma iluminação interna, o que facilita a visualização do andamento do preparo, além do timer para a programação do tempo de cozimento. O interior esmaltado torna a limpeza mais fácil, enquanto os acessórios como a bandeja coletora de resíduos e o espeto giratório adicionam praticidade e funcionalidade. Ele vem com duas prateleiras ajustáveis, permitindo organizar o espaço interno conforme a sua necessidade. No entanto, a ausência de informações sobre as dimensões internas pode ser um ponto negativo para algumas pessoas. E falando em pontos positivos e negativos, vale dizer que a galera avalia esse modelo aqui da Filco de uma forma extremamente positiva, com uma média de 4,9 estrelas em mais de 20 avaliações. Eles destacam a facilidade de limpeza, o espaço interno generoso, o silêncio durante o funcionamento e também a eficiência no assamento dos alimentos. As funções são consideradas bem intuitivas e de fácil uso. No entanto, vale lembrar que o preço atual é de R$ 3.200 lá na Amazon, o que pode ser um fator aí a se considerar. E para você que está considerando a compra desse modelo aqui da Filco, avalie as suas necessidades de espaço e funcionalidade. Se você precisa de um forno espaçoso, fácil de limpar e com vários recursos práticos, esse modelo, sem dúvidas, é uma excelente escolha. No entanto, é bom você estar atento ao espaço disponível na sua cozinha, já que as dimensões internas aqui são especificadas pela... No entanto, é bom você estar atento ao espaço disponível na sua cozinha, já que as dimensões internas aqui não foram especificadas pela marca. Mas de modo geral, o PFE 75PI é uma ótima opção para você que quer conforto. Mas de modo geral, o PFE 75PI é uma ótima opção para quem procura um forno elétrico de embutir com várias funcionalidades e grande capacidade. Com avaliações muito positivas e recursos que facilitam o seu dia a dia na cozinha, ele super se destaca como uma escolha sólida para os cozinheiros, amadores e profissionais de plantão. Brastemp BOC 84AR O forno elétrico de embutir Brastemp BOC 84AR se destaca pela sua capacidade de 84 litros e funções versáteis, como o sistema de convecção e o grill. Ideal para cozinhas que demandam preparo de grandes porções, ele promete praticidade e eficiência no preparo das suas receitas mais elaboradas. O BOC 84AR é um forno elétrico de embutir perfeito para cozinhas que precisam de espaço para grandes assadeiras e porções generosas de alimentos. Ele vem equipado com um sistema de convecção que permite assar duas receitas ao mesmo tempo, sem risco de perder o ponto. E com duas prateleiras ajustáveis em sete níveis, ele oferece flexibilidade para diferentes tipos de pratos. Tem sete funções de assamento, garantindo precisão no preparo de vários alimentos, além de uma função grill para deixar as receitas mais crocantes. As paredes internas também são esmaltadas e lisas, facilitando a limpeza ou impedir o acúmulo de gordura. O forno opera exclusivamente em 220 volts, com uma potência de 1.860 watts e alcance de temperatura de 75 a 260 graus. Entre as funções extras se destacam o timer e o interior esmaltado. No entanto, ele não acompanha acessórios adicionais e a marca não especifica as dimensões internas desse eletrodoméstico, o que é um ponto a se considerar aí na decisão de compra. Ainda assim, esse forno da Brastemp é amplamente elogiado pela sua qualidade, rapidez no aquecimento e design bem elegante. Com uma média de 4,8 estrelas baseada em mais de 400 avaliações, a galera destaca a praticidade e a capacidade interna do forno, o que é ideal para quem cozinha em grandes quantidades. A funcionalidade do grill e a facilidade de limpeza também são bastante mencionadas. Um ponto negativo, no entanto, que foi citado por algumas pessoas é a necessidade de adquirir uma peça adicional para a instalação. Então é bom você ficar atento a isso. E atualmente, o preço desse forno Brastemp no Mercado Livre é de R$ 2.080. E para você que está pensando em comprar esse forno Brastemp, é importante considerar as suas necessidades específicas de espaço e também as dimensões do local onde ele vai ser instalado, já que as medidas internas não foram especificadas aqui. E vale também considerar a compra de acessórios adicionais necessários para a instalação, como a peça rosca mencionada por alguns usuários nos comentários. Mas resumindo, o Brastemp BOC84AR é uma excelente escolha para você que quer um forno elétrico de embutir com alta capacidade e várias funções de assamento. Ele oferece praticidade e eficiência, embora a falta de informações sobre as suas dimensões internas possa ser um fator limitante para alguns. As avaliações positivas, mesmo assim, reforçam muito a qualidade e a satisfação da galera com esse produto. Forno elétrico Consul COB47 O forno elétrico de embutir Consul COB47 é ideal para famílias pequenas, oferecendo praticidade e funcionalidade em um design compacto e moderno. Com recursos como timer de 120 minutos, grill e prateleira ajustável, ele promete facilitar o preparo de várias receitas aí no dia a dia. O COB47AR é um forno elétrico de embutir com capacidade de 47 litros, o que é perfeito para as famílias menores. Ele conta com um timer de até 120 minutos, que desliga automaticamente, o que é ideal para quem procura praticidade. O modo grill, também conhecido como tostar, permite obter aquele douradinho perfeito nas carnes e outros pratos. E o interior esmaltado facilita muito a limpeza. Além da prateleira ajustável, que permite acomodar alimentos de diferentes tamanhos, o que é um ponto bem bacana também. E com uma potência de 1675 watts, ele é adequado para preparos simples e eficientes. Mas vale ressaltar que ele está disponível só na versão de 220 volts, o que pode ser uma limitação dependendo aí da instalação elétrica da sua residência. E a temperatura varia de 75 a 260 graus, oferecendo flexibilidade para diferentes tipos de receitas. E com uma avaliação média de 4,8 estrelas, baseada em mais de 340 avaliações, esse forno da Consul é muito bem avaliado pela galera. Eles destacam principalmente a sua facilidade de uso, eficiência nos assados e design que agrega valor estético à cozinha. Um ponto negativo mencionado, no entanto, é a saída de vapor, que pode umedecer o armário ao redor do forno. E atualmente o preço desse forno é de R$ 1.130 lá na Amazon, o que é considerado um bom custo-benefício pela galera. E pra você que está pensando em comprar, se liga nas dicas que a gente separou pra você. Verifica se a sua instalação elétrica é de centro. E pra você que está pensando em comprar esse forno, se liga nas dicas que a gente preparou pra você. Verifica se a sua instalação elétrica é de 220 volts, tá? Porque esse aqui é um forno que não está disponível em outra voltagem, infelizmente. Também vale considerar o espaço disponível na sua cozinha pra embutir esse forno, garantindo que ele se encaixe perfeitamente. E por último, mas não menos importante, avalie a necessidade de limpeza frequente. Isso porque o interior esmaltado facilita essa tarefa aqui. Mas resumindo, o forno elétrico de embutir Consul COB47 é uma excelente opção pra você que quer praticidade e eficiência em um design mais compacto. Com boas avaliações e um preço acessível, ele super se destaca como uma escolha sólida pras famílias pequenas. Consul COB84AR O forno elétrico de embutir Consul COB84AR é ideal pra quem quer um modelo espaçoso e prático pra preparar suas receitas grandes. Com uma capacidade generosa e várias funcionalidades, ele é perfeito pra uso familiar. O seu diferencial inclui a tecnologia ClearTech, que facilita muito a limpeza, além de um custo-benefício excelente. Esse forno elétrico de embutir da Consul possui 84 litros de capacidade, o que faz dele uma opção ideal pra preparar grandes refeições. Ele oferece iluminação interna, o que facilita a visualização do processo de cozimento sem precisar ficar abrindo a porta, preservando a temperatura interna. Equipado com duas prateleiras ajustáveis em até 7 níveis, esse forno permite acomodar vários tipos de recipientes e alimentos de diferentes tamanhos, o que é bem bacana também. E a faixa de temperatura aqui varia entre 75 e 260 graus Celsius, proporcionando maior precisão no preparo das suas refeições. E pra você que quer praticidade, esse forno conta com um menu controle fácil, o que facilita muito o ajuste das configurações. A função grill é outro grande destaque, garantindo alimentos mais dourados e crocantes. E outro ponto fortíssimo é a tecnologia ClearTech, que eu já dei um spoiler anteriormente, que é um revestimento esmaltado liso no interior do forno, que facilita demais a limpeza. Com potência de 1.860 watts, esse forno garante um desempenho eficiente e rápido aquecimento. Disponível na versão de 220 volts, ele é uma escolha bem prática e versátil para praticamente qualquer cozinha. E com uma média de 4,8 estrelas, baseada em mais de 150 avaliações, esse forno console é super elogiado pela galera. Os consumidores destacam o design moderno, a capacidade espaçosa e a rapidez no aquecimento como principais vantagens. E muitos apontam a praticidade das funções, como o desligamento automático e a iluminação interna como grandes diferenciais. E o preço atual, antes que você me pergunte, é de R$ 1.585 lá na Amazon. E se você estiver pensando em investir nesse forno elétrico da Consul, é importante considerar o espaço que você tem disponível na sua cozinha, já que esse aqui é um modelo de embutido. Além disso, verifica se a tensão elétrica da sua residência é compatível com a versão de 220 volts desse forno. Por último, aproveita bastante a função de grill e o menu controle fácil aqui pra você otimizar os preparos aí das suas receitas. Resumindo, o forno elétrico de embutir Consul 84 litros COB84AR é uma excelente escolha pra quem precisa de um forno espaçoso, eficiente e fácil de limpar. Com várias funcionalidades práticas e um custo-benefício bem atrativo, ele atende super bem as necessidades de uma família que gosta de cozinhar. Forno elétrico Fisher Fitline O forno elétrico de embutir Fisher Fitline é uma excelente opção pra quem quer um eletrodoméstico compacto, eficiente e com preço bem acessível. Com várias funções e revestimento auto-limpante, ele é ideal pra preparos rápidos e práticos, atendendo bem as casas com até 4 pessoas. O Fitline possui uma capacidade de 44 litros que é perfeita pra famílias pequenas ou pessoas que moram sozinhas. O seu interior auto-limpante facilita muito a manutenção. Isso porque a limpeza aqui ocorre automaticamente por volatilização. E equipado com uma luz interna em um timer de até 120 minutos, com aviso sonoro, evita que os alimentos queimem aqui. O termostato ajustável varia de 50 a 320 graus, uma das maiores temperaturas aí, o que permite cozinhar várias receitas com bastante precisão. E a potência de 1750 watts garante que os preparos sejam rápidos e eficientes. E esse modelo conta com isolamento térmico total, aumentando a segurança, além da sua construção em aço inox, que oferece muita durabilidade. E com uma prateleira ajustável e uma bandeja coletora de resíduos, ele é extremamente funcional. Disponível nas versões de 110 e 220 volts, o Fisher Fitline se adapta super bem à sua necessidade de voltagem. E com uma média de 4,6 estrelas baseada em mais de 870 avaliações, a galera elogia bastante esse modelo aqui da Fisher. Eles destacam principalmente a sua durabilidade, facilidade de uso e a funcionalidade de auto-limpante. E o preço atual desse forno lá no Mercado Livre é de R$ 1.199,90, o que é considerado justo por muitos compradores. Alguns relatos ainda mencionam a entrega rápida e a qualidade desse produto. No entanto, ainda assim, existem algumas críticas a respeito da luz interna, que permanece acesa durante o uso, além de um comprimento do cabo de energia que poderia ser maior segundo algumas pessoas. E se você estiver considerando a compra desse modelo aqui da Fisher, verifica as dimensões do espaço onde você vai instalar esse forno. Isso porque a moldura de inox pode ser maior que outros modelos. Considera também a versão da voltagem adequada para a sua casa. E por último, mas não menos importante, fica atento ao estado do produto no ato da entrega, para você evitar qualquer problema com avarias. Dito isso, eu acho que ficou bem claro que esse forno elétrico de embutir Fisher Fitline é uma escolha bem prática e eficiente para quem está procurando um produto de qualidade, com várias funcionalidades e um preço acessível. A popularidade dele e as poucas reclamações que a gente encontrou só reforçam a sua posição como a melhor opção do mercado para a maioria das famílias. Mas agora me conta, qual forno elétrico de embutir é o seu favorito? Deixa aí embaixo nos comentários qual marca você prefere, e comenta também se você tem ou já teve um deles, e compartilha a sua experiência para ajudar outros criativos. E se você quiser, deixa também a sua sugestão aí nos comentários para os próximos vídeos que você quer assistir, que é sempre muito bem-vindo. Não esquece de deixar o like, que é de graça, ativar o sininho para não perder as novidades aqui do canal, e segue a gente também nas redes sociais para mais conteúdo. Lembrando que você pode encontrar a gente no Instagram QCriativo.oficial e também no QCriativo.ofertas, onde sempre rola novidades em vídeos mais curtinhos. Então segue a gente por lá também. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri